Olá, muito bom dia para vocês. Está começando pela TV Tarobá de Londrina, para todo o norte do estado, para a TV Tarobá de Cascavel, toda a região oeste, o programa Tarobá Entrevista. E nós já estamos nos aproximando das festas de final de ano, estamos nos aproximando do período de férias, aliás, para muitos já começou esse período de férias, muita gente já está aproveitando a temporada em chácaras, em sítios, em fazendas ou até nas praias. E é justamente aí que nós vamos falar hoje, o programa vai tratar hoje de um assunto importante que, para fazer esses deslocamentos, as pessoas utilizam as rodovias. E, neste período, é que acontecem muitos acidentes, principalmente os acidentes com vítimas fatais. As rodovias federais, as rodovias estaduais e até as municipais registram índices alarmantes de acidentes de trânsito. No Brasil, estatísticas mostram que morrem, a cada ano, cerca de 39 mil pessoas no trânsito, sejam em acidentes nas rodovias ou em acidentes na cidade. E, por isso, nós trouxemos aqui no programa hoje o Júnior Cavalcante, que é policial rodoviário federal e vai conversar um pouco com a gente sobre esse período que, para vocês, Júnior, é de trabalho intenso. Vocês reforçam a fiscalização, reforçam as ações com um objetivo, um objetivo nobre e importante. Bom dia, é um prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, obrigado pela oportunidade de trazer aí a Polícia Federal para falar sobre o assunto tão importante. De fato, nos preocupa quando chega essa época do ano, aumenta os deslocamentos das famílias, deslocamentos das pessoas que vão aí aproveitar as férias. E são pessoas que não estão habituadas ou não fazem parte da sua rotina à direção em rodovia, que é um pouco diferente de você dirigir no fluxo urbano, dirigir dentro da cidade. Então, essa alteração do fluxo das rodovias nesse período faz com que a gente faça aí um reforço na fiscalização. É o período que nós mais trabalhamos, né? Quando as pessoas saem de férias, é quando a polícia mais trabalha procurando aí reduzir a cada ano o número de mortes nas estradas. Nós queremos que todas as pessoas possam ir, curtir suas férias e retornar para o seu trabalho, para o seu estudo e é sempre lamentável quando isso não acontece por ter aí um acidente que cause óbito e faz com que as pessoas e muitas famílias não tenham umas férias tão agradáveis. Exato. Interessante, né, Júnior, que até mesmo um pequeno acidente já estraga as férias, né? Um acidente só com danos materiais já estraga as férias da pessoa. Imagina um acidente quando a gente vê famílias inteiras, né, a caminho da praia ou voltando da praia, se envolve numa colisão violenta e acaba perdendo a vida. Quais são os principais fatores, né? Os acidentes, quais são as principais causas de acidentes nas rodovias, principalmente nas rodovias federais? É, os acidentes, a maior causa dos acidentes é a imprudência do motorista. Não tem como fugir disso. É um motorista que não tem a consciência de que na estrada ele precisa se cuidar, ele precisa cumprir com a legislação, precisa cumprir com todas as normas de segurança. Então, muitas vezes, eu costumo, quando tem um acidente, conversar com os motoristas, né? Porque a primeira... É do ser humano, às vezes, querer colocar a culpa em alguém. Ah, a culpa é da estrada, a culpa é... Assim, a estrada pode influenciar um defeito na estrada, tudo pode influenciar um acidente, mas a principal causa é a velocidade que não está compatível para aquele tipo de pista, é a ultrapassagem que foi feita, é a pressa, é o tal do beber e sair para a estrada, quando o seu reflexo ele fica alterado. As pessoas acham, ah, eu bebi só uma latinha, bebi só um golezinho, isso não vai fazer diferença. Se vai viajar, vai para a estrada, não beba nada. E hoje nós trouxemos aqui, né, o Júnior trouxe até para a gente aqui um etilômetro, né? Sim. Que é justamente para medir isso. Qual é o índice de alcoolemia, né, que já se constata que o indivíduo está alterado, que ele está bêbado ao volante? Hoje a legislação, ela, por isso nós chamamos de lei seca, ela não permite nada. Qualquer grau que você fizer o teste e der, você vai ter cometido uma infração de trânsito e vai ser considerado como se estivesse embriagado. A diferença fica apenas naquele momento em que você vai ser só uma infração administrativa, ou seja, somente a multa, a cassação da habilitação, a retenção do veículo, né, que é quando você dá 0,30 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ou 0,6 decigramas de ar por litro de sangue, né, que é o que diz a legislação. Então, acima disso, quando você faz o teste, ele dá acima desse limite, além da infração administrativa, é considerado crime de trânsito. Isso aí sim que é considerado aquele que a pessoa, ela cometeu um crime, ele estava num grau de alcoolemia, que não é só uma infração administrativa, ele vai ser conduzido preso a uma delegacia de polícia e vai responder também, além de administrativamente, criminalmente. E a carteira dele? Nos dois casos, a carteira vai ser recolhida, né, mas existe uma coisa que precisa ser explicada, o recolhimento dessa habilitação para a aplicação da suspensão, quem faz apenas é o DETRAN. Então, o que a polícia faz? A polícia, ela recolhe aquela habilitação, né, e no primeiro momento em que a pessoa se apresente, de volta no nosso posto, faça o teste e comprove que não está mais sob efeito de álcool, essa habilitação é devolvida a ele. E daí ele vai aguardar que o DETRAN notifique para que ele entregue lá a habilitação para cumprir a suspensão. Entendo. E a pessoa pode se recusar a fazer o teste? Mesmo estando visivelmente embriagada, como a gente costuma dizer na linguagem jornalística aí? Sim, existe, né, aquela grande discussão que quando você vai fazer o teste, você está produzindo prova contra a semestre, minha Constituição diz que você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, de fato, nós não podemos obrigar a pessoa a fazer o teste. Nós oferecemos o teste e o teste, ele é até benéfico à pessoa para ela comprovar que ela não bebeu. Por quê? A legislação, ela diz o seguinte, tudo bem, você não quer fazer o teste, mas não fazendo o teste é considerado como se estivesse embriagado. Então, quando a pessoa se recusa ao teste, ela não precisa fazer, só que a sua habilitação vai ser recolhida e a autuação vai ser a mesma. E ele vai ser encaminhado para o teste? Só vai ser um artigo diferente, foi criado um código diferente no artigo, né, mas ele vai ser. E aí a legislação trouxe também, né, a última alteração dela, o que acontecia antes dessa última alteração? A pessoa se recusava, a gente fazia aí essa parte administrativa, mas não tinha como fazer isso tornar um crime de trânsito, porque tinha aquela questão, como falei agora há pouco, do limite que o Código de Trânsito estabeleceu, que é o 06 desse grampolito de sangue. Mas a última alteração da lei, ela inovou e ela trouxe o quê? Que quando houver sinais claros, né, a pessoa pode sim ser conduzida ao delegado da polícia civil, né, e ser feito o flagrante dela ali pelos sinais. Então, a gente pode ser por testemunhas, pode ser testemunhas, pode ser imagens, pode ser vídeos, então, você gravou, você viu, então a pessoa hoje já é possível ela responder criminalmente, mesmo sem ter feito o teste. E a própria percepção do policial? O policial viu que o indivíduo, o policial tem a chamada fé pública para isso também? Tem. Como a gente fala, a gente orienta o policial quando ele percebe ali pelo olho vermelho, o odor etílico, né, ele fazer um termo de constatação de embriaguez, né, é feito um termo onde ele vai relatar todos esses sinais que ele apresentava, se possível, né, acrescentar ali uma testemunha, um outro usuário da rodovia que esteja presente, que tenha visto, às vezes o próprio usuário denuncia e aproveita o testemunho dele, né, e isso daí leva o delegado que pode, que vai avaliar se aquilo é o suficiente para lavrar o flagrante do crime de alcoolemia. Bom, a gente sabe que isso, a lei ficou mais rigorosa justamente em função do grande número de acidentes envolvendo pessoas alcoolizadas. E na tua visão, Cavalcante, isso aí, termos uma legislação mais rígida, adiantou alguma coisa? Porque os acidentes continuam acontecendo com pessoas embriagadas, inclusive aqui na região do Londres, tivemos inúmeros casos. Auxiliou bastante o nosso trabalho, isso facilitou o nosso trabalho. Antes a gente tinha muita dificuldade quando a pessoa se recusava, deixava o policial numa situação difícil. Hoje fica mais, deixou mais fácil o trabalho da polícia. Mas, infelizmente, isso não veio a reduzir o número de óbitos. Infelizmente, nós esperávamos que isso viesse a reduzir o número de óbitos, mas as estatísticas não mostram isso. Não reduziu na proporção, pelo menos, que era esperado. O motorista, ele ainda, aquele que é acostumado a ir na sua festa e beber, ele continua. Abusando. Continua abusando. Agora, o que vocês percebem também nas abordagens que fazem... Tem pessoas que são resistentes, tem pessoas que são conscientes, porque quando vocês fazem uma abordagem, qual é o critério para se parar um carro, tirar o motorista dali, pegar documento e etc? Ok. Isso é um trabalho, depende muito daquilo que nós estamos fazendo no momento. Por exemplo, épocas de feriados. Então, nós direcionamos nossa fiscalização para um determinado objetivo, que seria exatamente a fiscalização. No feriado, nós priorizamos a fiscalização das motos, que moto é que dá muito acidente com óbito, e vamos fazer muito acidente, testes de alcoolemia, as ultrapassagens. Então, a gente chama de fiscalização dirigida. Então, numa fiscalização dirigida, nós vamos abordar com um objetivo já pré-definido. Então, nós vamos ter esse critério. mas, em geral, nós vamos, na fiscalização de rotina, não existe um critério, assim, uma coisa, vou fiscalizar, é, digamos assim, aleatório. Óbvio que, quando você está ali e você visualiza, o policial, com o tempo de trabalho, ele já consegue visualizar. quando o comportamento do motorista vai se aproximar, alguma atitude suspeita, alguma hesitação, então, ele vai fazer pela sua capacidade de verificar isso. Mas não existe, assim, exceto nas fiscalizações dirigidas, um motivo pelo qual você vai ser abordado. Simplesmente, vai escolher um veículo e fazer a fiscalização. Certo. Vocês têm hoje monitoramento, né? Câmeras fazem o monitoramento. Essas câmeras são da própria Polícia Rodoviária, têm parcerias com concessionárias de rodovias, como é que é essa fiscalização? Existe o projeto da Polícia Rodoviária Federal de ter o seu sistema próprio de vídeo monitoramento, né? Mas isso ainda, pelo menos aqui no Paraná, ainda não está implantado. Aqui no Paraná, nós trabalhamos em convênio com as concessionárias, né? E nós usamos as imagens cedidas pelas câmeras que já existem na rodovia, que são das concessionárias. Certo. E há uma comunicação? Há uma interface de rádio? Como é que é feita essa comunicação? Sim. A fiscalização, apesar de nós usarmos os vídeos da concessionária, mas nós não trabalhamos com as informações das concessionárias. Existe uma sala de vídeo monitoramento na nossa delegacia ou nas delegacias aí pelo Paraná. Alguns postos também têm essa estrutura. então nós recebemos na nossa estrutura apenas a imagem que nós usamos que é da concessionária, mas todo o trabalho é feito dentro da nossa estrutura. Então é um policial, não é a concessionária que está lá olhando e nos informando. É um policial nosso que está lá na nossa delegacia verificando essas imagens, né? E sempre que ele visualiza alguma coisa que seja interessante uma abordagem, não só a atuação pelo vídeo, ele avisa o policial da pista. Mas também, como nós não temos todas as imagens das concessionárias, acontece muito sim da concessionária visualizar um veículo fazendo algumas ultrapassagens irregulares ou numa situação pondo em risco outros motoristas, que a concessionária também nos avisa sobre isso. Então o nosso policial já de posse dessa informação de qual veículo, qual placa que está fazendo, ele vai fazer essa abordagem sempre que possível. E se a própria concessionária viu uma ultrapassagem irregular, o policial pode multar? Não. A autuação pelo vídeo monitoramento ela só é autorizada e ela só é feita quando o agente público, ou seja, quando o policial está lá na sala de vídeo monitoramento fazendo. Então ele vai avisar e essa multa pode ser feita. Quando é uma informação da concessionária, ela funciona da mesma forma quando o usuário, que acontece muito também do usuário ligar e falar, olha, estou atrás de um veículo que ultrapassou, ele fez tal e tal infração aqui, nós vamos abordar, mas aí nós não podemos fazer a multa. Nós vamos só verificar a situação do motorista, se ele é habilitado, se ele bebeu. Se tiver alguma infração que na abordagem seja detectado, sim, mas não a fazer a multa por aquela conduta que foi vista lá atrás, seja pelo usuário da rodovia ou pela concessionária. Muito bem, nós vamos para o intervalo agora, daqui a pouco vamos falar mais a respeito disso, quero tratar um pouco da questão dos caminhões também, que trafegam pelas rodovias de todo o estado do Paraná, com o Júnior Cavalcante, policial rodoviário federal, que está falando hoje sobre a fiscalização nesse período de férias, nesse período de festas que já está chegando. O Telobar Entrevista faz o intervalo e volta daqui a pouco com outras informações. com o Júnior Cavalcante. E aí o Júnior Cavalcante